Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um mar no céu Cujas águas nunca cessarão Sei que Deus tem pra ti um mar no céu Cujas águas nunca cessarão Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar Sobre a tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão Eu vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Eu vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar quem Deus quer libertar Sobre a tua vida Sobre a tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão Cujas águas nunca cessarão Sobre a tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão A caromara Cujas águas nunca cessarão Cujas águas já Trit Apera Apera Obrigado.